A polícia civil acabou prendendo Gleiciano Marcos da Silveira, o mesmo é suspeito de ter assassinado o próprio colega em um crime ocorrido na última semana em Nova Brasilândia. A prisão de Gleiciano e também a apreensão do seu veículo aconteceu após o fato e a polícia civil tomar conhecimento e acabou aí identificando e localizando o suspeito. Diante da situação, a prisão aconteceu após um mandado de busca na residência do mesmo. Na manhã do último dia 4 de março do corrente ano, nós fomos informados acerca do corpo de um jovem, possivelmente vítima de homicídio, que foi encontrado em uma das ruas aqui da cidade. A equipe foi ao local e iniciou as diligências visando identificar a autoria desse crime. No decorrer das investigações, através de imagens de câmeras de segurança e provas testemunhais, conseguimos identificar o principal suspeito. Foi representado ao Poder Judiciário pela prisão temporária desse elemento, sendo a mesma deferida e cumprida no último dia 8, com o apoio da Polícia Militar. O veículo supostamente usado no crime também foi localizado e apreendido. Assim, agora nós trabalhamos para finalizar esse inquérito e encaminhar o Ministério Público para as devidas providências. A vítima, identificada como Danilo Melo Zacarias, de 21 anos, teria se desentendido com o seu pseudo amigo, o suspeito do homicídio, após fazerem uso de entorpecente. O delegado Erivelton Leal é o responsável no caso deste homicídio ocorrido em Nova Brasilândia e segue aí ouvindo outras testemunhas. A expectativa é que em menos de 15 dias esse caso aí possa ser esclarecido. As imagens são dele. Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da CIC TV.